E quero dizer o que já havia dito também na semana passada desta mesma presidência. No que diz respeito à discussão sobre a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, eu tenho certeza que Câmara e Senado haverão de debruçar um olhar muito especial pelas peculiaridades do trabalho desses brasileiros e brasileiras, uma vez que, como V. Exª acaba de registrar, eles possuem um regime muito próprio, não há sábado, não há domingo, não há feriado, não há dia santo, trabalham de domingo a domingo, embaixo de sol, embaixo de chuva, de geada, em qualquer que seja a situação climática. E tenho certeza que não faltará ao Congresso Nacional, Câmara e Senado sensibilidade para não permitir que nenhum tipo de retrocesso aconteça em relação ao trabalho do homem e da mulher que vive do campo. E eu, particularmente, tenho uma situação ainda mais peculiar, porque foi na época da Assembleia Nacional Constituinte que apresentei as emendas que foram aprovadas que garanteiram o pagamento do salário mínimo integral para os aposentados rurais, que até aquela altura recebiam apenas meio salário mínimo de aposentadoria no antigo Fundo Rural. E também fui o autor do dispositivo da Constituição que assegurou a redução da idade limite para a aposentadoria do homem e estendeu o direito à aposentadoria para a mulher que não podia se aposentar. Então, tenho certeza que, V. Exª, mais uma vez, traz um tema de grande relevância, que será alvo e objeto de uma discussão muito acurada, muito cuidadosa, por parte da Câmara e do Senado, para evitar qualquer tipo de retrocesso.